Enganado, vítima de um calote, que foi dado a todos aqueles que confiaram no governo do Estado ao investirem suas economias num plano de previdência, para garantir o seu futuro quando não mais pudessem trabalhar. Como nós tomamos esse calote, nós não ficamos passivos. Nós estamos lutando, nós estamos brigando para retomar, para recuperar os nossos direitos e todo o patrimônio da carteira previdenciária do IPESP, que isso é nosso. Olha, nós estamos procurando atuar de formas a colaborar para que os nossos colegas tenham o seu direito reconhecido e sejam ressarcidos. Porque eu já estou na condição de aposentado, mas a maioria ainda não está aposentado. Infelizmente, o governo pôs o Instituto de Pagamentos Especiais, onde está a carteira, em regime de extinção. Logo, isso terminará sendo extinto e os que não conseguiram ainda a aposentadoria ficam numa expectativa que não terão condições de visualizar a concretização desse objetivo. Quando eles ingressaram na carteira, ingressaram, primeiro, acreditando no Estado, que era uma autarquia que pertence ao Estado de São Paulo, e atendendo certamente, confiando-se no princípio da segurança jurídica, que o Estado cumpriria as obrigações, já que foi um contrato unilateral elaborado pelo Estado. Os advogados e advogadas simplesmente aderiram a esse contrato, que inicialmente era compulsório, depois passou a ser facultativo, mas claro que esperávamos termos a aposentadoria, e não a carteira colocada em regime de extinção, de forma que nenhum de nós esperávamos. Nosso mandato é um posto avançado dos advogados e advogadas contribuintes do IPESP, que organizaram uma grande mobilização contra esse projeto, esse projeto comete uma grande injustiça contra os advogados, que contribuíram e continuam contribuindo durante todo esse tempo, mas foram atropelados, foram golpeados no meio do caminho, com a aprovação de um projeto de lei em 2009, colocando a carteira em extinção. Mas mesmo assim, esse grupo continuou mobilizado o tempo todo, e agora, graças a essa mobilização, a pressão desse grupo, o governo foi obrigado praticamente a encaminhar um projeto, minimizando um pouco uma parte das perdas, devolvendo o dinheiro de quem contribuiu durante todo esse tempo. Nós contribuímos ajudando a protocolar uma ADI no Supremo Tribunal Federal, em 2010, que foi parcialmente vitoriosa, porque ela garantiu que pelo menos o Estado se responsabilizasse pela aposentadoria e pelas pensões também de quem já tinha adquirido esse direito na data da aprovação da lei. Foi uma meia-vitória. Agora, nós temos que resolver essa outra questão, que é a das pessoas que continuaram contribuindo, mas não conseguiram ainda se aposentar. Em 2013, inconformado, em parte com a decisão lá no Supremo Tribunal Federal, na ADI em 4291, do PSOL, o Tribunal entendeu que os contribuintes ativos não estariam abrangidos pela antiga legislação 10.394. Aí nós fomos a Comissão Interimica de Direitos Humanos, que é lá nos Estados Unidos, em Washington, e ingressamos com uma reclamação que recebeu o P. 1.604, barra 13, ela foi aceita, onde a gente coloca a questão da quebra desse contrato, uma vez que foi uma coisa de forma unilateral e que acabou causando um grande transtorno aos 40 mil advogados, porque viola o princípio da dignidade humana. E o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos Direitos do Homem e também do Pacto de São José. Em razão dessa quebra, dessa situação inusitada, nós entramos através da FADESP e da DDPR com essa reclamação. Ela foi aceita, o governo do Brasil já respondeu a essa reclamação, nós já fizemos a réplica e agora está numa fase de conciliação. Mas eu queria avisar aos colegas hipispianos, aos advogados contribuintes ativos, que a nossa busca agora, muito embora tenha sido feito um acordo com o governo de São Paulo, o que nós queremos é uma reparação por danos morais e danos materiais. Porque no momento em que você ofende a dignidade humana, no momento em que você acaba prejudicando os idosos, você comete uma violação aos direitos humanos. Então, a grande luta vai continuar no Foro Internacional, na Justiça da UEA, e se não houver um acordo nesse processo, vamos para São José, que é uma segunda fase, onde se terá uma decisão. Então, a nossa luta continua, são 17.500 advogados contribuintes, e o nosso interesse não é só receber essa reparação aqui no Brasil, e sim essa indenização lá, porque já existe uma jurisprudência na América Latina, se não me falha a memória, do Peru e da Colômbia, onde, quando você mexe com a dignidade, com o idoso, você está violando os direitos humanos. Então, a nossa luta é continuar nesse Foro Internacional, principalmente no Tribunal Internacional, na UEA. Na realidade, eu falo não só em meu nome, mas em nome de todos os advogados. Eu acho que todos nós, como bem disse o doutor Maurício, fomos enganados. Não fomos consultados, nenhum advogado foi consultado, não houve uma preleção antes, não houve uma audiência pública, não houve absolutamente nada. Simplesmente retiraram direitos adquiridos, advogados e que prejudicaram sensivelmente e que colocaram, inclusive, em dúvida a inteligência dos advogados, quando tiraram abruptamente o direito desses advogados de terem a sua aposentadoria, que acreditaram naquela aposentadoria e que foram realmente enganados. E eu lamento profundamente e eu quero parabenizar a comissão que hoje, que há tempos, vem à frente querendo resolver todos esses problemas, pessoa do deputado Carlos Gianazzi, doutor Maurício, doutor Canto, enfim, todos aqueles que estão se envolvendo, que estão, doutor Bacília aqui em Santos, que tem lutado por todos os pespianos e a gente tem que parabenizá-los pelo trabalho grande que eles estão desenvolvendo e acreditar que ainda nós iremos vencer. É extremamente preocupante. Na verdade, você ser retirado, como os demais falaram, você trabalhar a vida inteira contando com uma boa aposentadoria, no final da sua vida ter um descanso, uma tranquilidade e ver dessa forma retirada, é muito triste. Eu acredito que sorte que nós temos essas pessoas que hoje estão aqui brigando, lutando para que volte, para que reconheça esse direito. E eu quero dizer que a Associação dos Advogados Santos está mais uma vez de portas abertas com o doutor Rogério Bacília aqui representando o Santos, o doutor Carlos Gianazzi, nosso deputado, em luta de todos os advogados, de todos os aposentados. E essa é a associação. Uma reivindicação muito grande de todos os advogados e pespianos já há vários anos. Eu também sou e pespiano já desde 2000, desde que entrei na advocacia. Então, temos aí, hoje, uma luta não apenas com relação às reivindicações e anseios da classe, mas também, principalmente, após a aprovação do projeto, da informação, de passar as opções para que o advogado tenha a decisão com consciência e aquilo que ele entende melhor para o seu futuro. Sabemos que o projeto em si nunca vai agradar a todos, sabemos as dificuldades da realização do projeto, mas agradecemos o apoio de todas as pessoas envolvidas que estão, inclusive, aqui presentes nessa data de ouve e parabenizamos também, mais uma vez, a Associação dos Advogados de Santos por estar à frente, junto conosco, nessa luta em prol da advocacia e também em prol da sociedade. Eu comecei no IPESP a fazer parte da diretoria da OAB em 1993, já se fazem 26 anos. Naquela época, nós conseguimos cadastrar no estado de São Paulo inteiro 47 mil advogados pagantes e eram 4 mil entre pensionistas e aposentados. e isso ficou até 2009, quando veio a lei que extinguiu do ex-governador Serra e nós caímos de 47 mil, passamos a 32 mil e hoje nós estamos em 16 mil pagantes e temos os aposentados e pensionistas e a nossa luta aqui do pessoal da DPA para não extinção da carteira. E, com relação à sua pergunta, é muito importante, nós só perdemos porque o IPESP era uma carteira muito boa de aposentadoria e todos os advogados na época praticamente eram quase que obrigados a pagar, até porque tinham uma taxa da procuração que quando você distribui uma ação para cada cliente, para cada pessoa do processo, você paga uma taxa chamada guia da procuração e uma parte, um percentual dessa taxa ia para a nossa carteira. Hoje, nós pagamos a taxa, continua pagando, está quase 23 reais e esse dinheiro fica todo postado, não entra mais para nós quase nada e nós só perdemos. Quem vai perder? Nós, nosso futuro e os jovens que não vão ter aposentadoria, vão ficar só no INSS. Vocês têm planos de fazer uma maior conscientização justamente para esses jovens advogados, esse pessoal que está saindo das faculdades, porque é um assunto muito grave. Sim, nós temos, mas no momento, frente à extinção, que o IPESP não aceita mais nenhuma inscrição desde 2009, muita gente até parou de pagar, por isso é o nosso movimento, temos para receber, vamos tentar fazer um acordo e agora, futuramente, a pessoa vai ter que fazer uma previdência privada e pagar o INSS, se sujeitar às regras do governo federal, não mais o IPESP. e aí não mais não mais se sujeitar Legenda Adriana Zanotto